Meu nome é Cristiano Podboy, eu sou gerente jurídico do Habibs. Cara, o evento para mim é fundamental, acho que é trocar experiências, saber as dores das outras companhias, a gente dividir o que acontece comigo, o que acontece com o outro e encontrar soluções em comum. Acho que esse é o principal mote do evento e para mim está sendo de extrema valia. Tem chegado a B2L como um catalisador de tudo isso que tem acontecido com inovação jurídica. É um espaço onde a gente consegue encontrar soluções, encontrar pares, encontrar outro tipo de experiência, dividir muita coisa com empresas do mercado e a B2L tem sido um fomentador, um catalisador disso, onde é um espaço onde a gente procura soluções e encontrar a gente que está vivendo as mesmas coisas que a gente. Então, é isso que acho que a importância da B2L é justamente essa.